Olá gente, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar do quê? De dread. Nesse momento que todo mundo quer ter cabelo cacheado, e quem tem dread? E quem tem trança? Não pode ter cabelo cacheado? Vocês sabem que eu tenho uma missão. Que é mostrar pra vocês que o dread é só um cabelo. Com ele vocês podem fazer o que vocês quiserem. Tem vários estilos e tudo mais. Hoje eu vou ensinar uma técnica super simples pra você cachear e ter os dreads todo cacheado, com volume. Acho que vocês vão gostar. Quer aprender? Então vem. Gente, pra isso a gente vai precisar de um burrifador com água, de uma pomada modeladora, de um spray fixador, quanto mais forte, melhor. E de elastiquinho. Então vamos lá. É só pegar três tranças ou três dreads. Lembrando que o que eu faço nos dreads, também você pode fazer na trança. Molhar da raiz até as pontas. Pegar um pouquinho da pomada fixadora. Espalhar no cabelo. E trançar. Na hora de trançar, aperta bem. Quanto mais você apertar, melhor. E prenda com elástico. É super, super simples. Mas aí pra ficar mais fácil, sabe o que você faz? Pra ficar mais fácil, pra ficar mais divertido? Você chama as amigas. Amigas! Cheguem, cheguem, cheguem. Chama as amigas pra te ajudar. Cada um faz um pouquinho, bem rapidinho. Oi, gente! Aqui temos Kimberlyzinha, que você já conhece lá no Snap. Siga a gente lá, né? Siga, por favor. Tem a rotina do ateliê, a gente fazendo várias confusões lá no Snap. E tem a Ju, direto de Salvador. Tem um blog nosso lá no canal. Vou deixar aqui em cima pra vocês. Assistam que quando eu fui pra Salvador visitar minha amiga. E tenho um vídeo assim dela. E elas vão me ajudar. Então bora, gente. Bora, bora. Sentem aí. Gente, na hora de escolher as amigas, tem que ter critério. Não pode escolher qualquer amiga. Tem que ter amiga que seja divertida. Ó, outro critério, procure amigas que tenham boas fofocas pra contar. Ah, não. Mentira, 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 mentira. Tem que ser amigas carinhosas, senão elas vão dar uns puxões nos seus cabelos. Tem que ter cabelo assim, pelo amor de Deus. Eita, nóis. É muito cabelo, meu povo. Olhe direitinho, tá bom? Que é a dica. Finalizamos. Vamos. Sério, a gente fez em quanto tempo? 20 minutos. 20 minutos. Então se você estiver sozinha, você vai demorar 60 minutos, uma hora. Chama as amigas. Você quer me chamar, gente. E o legal desse cabelo é que é uma forma de você mudar. Você vai ficar uns 3 dias com seus dreads assim. Você pode fazer alguns penteados e mudar, deixar ele preso, fazer semi-preso. Também fica super legal. Parece que eu fiz twist com os meus dreads. É mais uma opção e ele ainda vai se transformar. Quer ver o resultado? Fiquem aí e assistam. Tchau. Vocês que fecham a câmera. Tchau. 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 Tchau.